...palavras da nova comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, a senhora Olga Batista Magalhães, do Colégio Militar Tiradentes. Bom, meu cordial bom dia a todos e a todas. E a quem eu saúdo, nas pessoas do excelentíssimo Tenente Coronel Márcio Silva, comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Caxias, Guardião dos Calcais, e a coordenadora Municipal da Juventude, na pessoa de Cátia Souza Braga. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus por esse momento especial em minha vida. Eu sou Olga Batista Magalhães, tenho 15 anos de idade, estudo no Colégio Militar Tiradentes IV, faço o primeiro ano de ensino médio, onde a cada dia aprendo a ser mais disciplinada. Vou falar um pouco sobre minha experiência no projeto Meninas Ocupam, onde ano passado eu tive o privilégio de assumir o cargo, o cargo que foi a Secretaria Municipal de Saúde, onde eu achei uma experiência incrível e muito importante para minha formação como cidadã. Eu já participei do Centro Educacional Santo Francisco de Assis, uma instituição da Igreja Católica, do IEMA, nas oficinas de robótica, meio ambiente, tecnologia e história. Me propiciano, assim, a adquirir bastante conhecimentos e fazer grandes amizades. Atualmente sou sub-inspetora do projeto Guarda Mirim Municipal de Caxias, Maranhão, onde lá aprendemos valores para a vida, a ordem unida, primeiros socorros, dentre outros. Participo também no NUCA, Núcleo de Cidadania dos Adolescentes de Caxias, onde discutimos e desenvolvemos ações sobre os direitos da criança e do adolescente, tais como a lei da aprendizagem, a relevância de tirar o título de eleitor, inclusive houve uma visita ao fórum eleitoral a respeito dessa ação. Enfim, lutamos para que políticas públicas se materializem, principalmente para as meninas, que infelizmente são excluídas em sociedade que ainda persiste o machismo, buscando paulatinamente essa igualdade de direitos, conforme explicita a Agenda 2030, para o desenvolvimento sustentável da ONU, dentro de 17 objetivos, dentre os quais vou elencar. O 3, que diz assegurar uma vida saudável e promover o bem, está para todos e em todas as idades, e o objetivo 5, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Gostaria de saber quais são as ações realizadas pelo 2º Batalhão da Polícia Militar de Caxias Maranhão em relação à segurança das meninas e meninos, adolescentes e jovens, no que se refere à violência, prevenção ao uso de entorpecentes, ao suicídio, pois sabe-se do alto índice desse fenômeno entre meninas, exploração sexual de crianças e adolescentes, casamento infantil, prática que, infelizmente, ainda existe no Brasil, pedofilia, trabalho infantil, dentre outros problemas em que nós, meninos, principalmente, somos mais vulneráveis. Saber ainda se há alguns sites onde são disponibilizados sobre essas ações de prevenção, para que os cidadãos fiquem sabendo e procurem esses serviços. Parafrazendo as palavras de Malala e Eusato Zé, por sua inspiração diária, quer saber, uma criança, um professor, um livro e um lápis podem mudar o mundo. E essas ações devem acontecer cotidianamente, anamente, nesse espaço em que nós, meninas, participamos. Dessa forma, nós, meninas, devemos ser respeitadas, valorizadas, acreditando em nós mesmos, podendo ser médica, policial, juíza, promotora, delegada, professora, guarda municipal, enfim, termos, enfim, atitudes e garra de paz das coisas com as quais sonhamos, pois lugar de menina é onde ela quiser. Meu muito obrigado a todos e a todas pela atenção, em especial minha família, meu corpo seguro. Convidamos Olga Batista Magalhães, comandante segundo batalhão de polícia militar e o tenente coronel KPM Márcio Vajário Salles da Silva, comandante segundo BPM substituído, para ocupar seus lugares no dispositivo. Neste momento, teremos a efetivação da passagem e a assunção do comando do segundo batalhão de polícia militar. Eu, tenente coronel Márcio Rogério Salles da Silva, passo o comando do segundo batalhão de polícia militar, a comandante Olga Batista Magalhães. Recebo o comando do segundo batalhão de polícia militar. Parabéns aí. Parabéns aí. Bom, comandante. Obrigado.